Agora que tá bom! Você não pode juntar as duas? Só é uma vez que é feliz Você não me amou E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha no meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada outra passarada Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação a lei e o burrão Portão do estradão saio a galopar E vou escutando o gado Berrando sabia cantando Não sei que te vá Ô Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém que diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém tá chorando com o rádio ligado Que saudade imensa No campo e no mato No manso regato que corta as campinas Aos domingos ia passear de canoa Nas lindas lagoas e águas que saúdas E doce livrança e aquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também me sinta Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos finas Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando o carro cantando Minha fomeando no escurecer A lua prateada, clareando a estrada A relva molhada desde o anoitecer Eu preciso ali, pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer É bailão, é rodeio, festa de peão também É bailão, é rodeio, festa de peão também O mundo judio, mas só quando a puxa pra alegria Amém!